Hoje é comemorado o Dia dos Povos Indígenas. Se você ainda não sabe, o termo índio não é mais utilizado para designar etnia. Você viu, Ramonê? Volta lá, produção. Deixa eu ler de novo, pra minha audiência aqui ficar bem informada sobre isso. Hoje ninguém fala negócio de índio, não. Ó, a pronúncia é... Hoje é comemorado o Dia dos Povos Indígenas. Se você ainda não sabe, o termo índio não é mais utilizado para designar etnia. Na reportagem que você vai assistir agora, você vai conhecer uma descendente de indígena que mora em Governador Valadares e conta sobre as raízes. Balança a reportagem. Cultura, comportamento, presença histórica marcante na sociedade e na construção da civilização de toda a região. Nesta sexta-feira, é comemorado no Brasil o Dia dos Povos Indígenas. Teodolina é descendente de indígena, nasceu em Governador Valadares e atualmente é pós-doutora em Direito. Ela conta a história de sucesso de alguém com descendência indígena e as lembranças da bisavó Krenak. Ela sempre fez as narrativas das suas grandes lembranças, das suas tradições, das suas culturas, no que diz respeito a convivências com os povos Krenak de resplendor. E é importante nós, de alguma forma, ressaltarmos que dentro dessa versão, dentro exatamente dessa história, sempre houve um carinho e ao mesmo tempo uma força, sempre houve um poder muito grande emanado da minha bisa, que sempre se remeteu às histórias dos povos Krenak, no que diz respeito à necessidade de superação, ao que diz respeito também à preservação da fé e ao mesmo tempo ao respeito à terra, ao respeito à natureza, ao respeito ao outro, respeito ao olhar de alguém. A formação da pós-doutora serve hoje para defender pautas dos descendentes Krenak. Teodolina explica que a data é importante não só para fazer lembranças ou exaltar a figura dos indígenas, mas para discutir os direitos dos povos indígenas. A questão do estudo, a questão da cultura, a questão, na verdade, da possibilidade e ao mesmo tempo o aumento de jovens que estão aí cursando curso superior, que estão ocupando cargos de lideranças, que estão, de alguma forma, conquistando espaços de poder. Nós, recentemente, tivemos aqui, inclusive, a Hilton Krenak ocupando uma cadeira que é muito importante na Academia Brasileira de Letras. Aqui no Museu de Governador Valadares, a exposição oferece uma janela fascinante sobre a cultura e a história dos povos originários, como essas urnas funerárias ou também esses potes de barro usados como panelas e chamados de caçaba. Hoje em dia, o termo índio não é mais utilizado cedendo espaço para indígena, que quer dizer natural do lugar em que vive. A mudança foi aprovada pelo Congresso em 2022 e teve o objetivo de representar, de maneira mais apropriada, a diversidade cultural e étnica dos povos indígenas. Quem esclarece essa adaptação é este historiador. E o termo índio se refere à ideia que Colombo, no início, tinha de que teria chegado às índias. Então tem um sentido aí que não retrata a realidade. Então é no sentido dos próprios povos originários, nativos, querem uma identidade própria, e não aquela que foi atribuída de fora. De acordo com o último censo demográfico sobre os povos indígenas, realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a região sudeste do país abriga pouco mais de 120 mil indígenas. Segundo o historiador, a região leste de Minas tem uma grande presença de povos indígenas. Você tinha Puri, você tinha Borum e você tinha Machacali. Havia uma grande densidade e eram várias nações. Então, por exemplo, antes de Borum você tinha os Nacnanuk, você tinha o Jiporoc, você tinha o Kutikrax, você tinha o Nacnerê, você tinha o Zitueta, você tinha várias nações diferentes, divididos em várias tribos, que por sua vez eram divididos em clãs familiares e eram grupos nômades, que viviam da caça e da coleta. Então isso é muito importante, porque isso é parte da nossa história e da nossa formação. Aplausos alusivos ao dia dos povos indígenas. E nós ouvimos aí dois expert, né? O professor Aruf Salmei Espínola, esse é fera, domina o assunto. E a minha nobríssima, querida, Teodolina Batista da Silva Cândido Vitório. Beijo no coração dela e da família Batista, essa família querida, né? Só tem fera aí. Legal demais saber da história, da boca de quem sabe, né? É porque no Brasil a história de desbravamento desse país, de descoberta, de independência, ela é cheia de nuances estranhas, né? Ah, eu gosto de ouvir as histórias da nossa região aqui, porque contadas pela boca de quem sabe, e sabe muito, foram duas férias. Parabéns, viu, produção? Pela temática, viu? Por dar voz e vez aqui aos povos indígenas. Parabéns mesmo, que é importante. E é, de certo modo, uma forma de nós outros, enquanto sociedade, fazermos uma reparação a essa gente, né? Essa turma, eles são os legítimos donos dessa terra chamada Tupiniquim, o Brasil aqui.